O Governo de Israel promete ação do escândalo de espionagem policial Pegasus. O Governo de Israel prometeu na segunda-feira, dia 7, uma resposta e investigação sobre o escândalo de espionagem policial de políticos e jornalistas empresários com o software Pegasus objetivo de novas revelações. Smartphone com o site do NSU Group de Israel que apresentava o SparWire Pegasus. O Jornal Econômico Caliste informa que a polícia israelense raqueou em larga escala os smartphones e personalidades públicas, os jornalistas e entregantes da equipe do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, graças ao programa Pegasus, alegações consideradas muito sérias pelo atual chefe de governo Nathalie Bennett. Após as primeiras revelações do Caliste que levaram à justiça a abrir uma investigação em 20 de janeiro, a polícia admitiu na semana passada que usou o software de espionagem sem mandato, mas não citou o software Pegasus criando-o pela empresa israelense INSO. Na edição da segunda-feira, Caliste afirma que era habitual usar o programa Pegasus para obter informações e que o software foi usado sem autorização judicial contra Avner Netanyahu, um dos filhos do ex-primeiro-ministro, conselheiro destes jornalistas e prefeitos. Em com um comunicado, o primeiro ministro Benet prometeu que o governo não deixará o tema sem resposta. O que se alega que aconteceu aqui é algo muito sério, disse Benet. O primeiro ministro israelense considera, no entanto, que o programa Pegasus é um instrumento importante da luta contra o terrorismo, mas não pode ser usado como espionagem eletrônica contra a população israelense ou contra autoridades políticas e econômicas. Por essa razão, devemos compreender diretamente o que aconteceu, acrescentou o primeiro ministro. Pegasus é um programa de vigilância que pode ativar câmaras ou microfone de um telefone para coletar suas informações. O software provocou uma controvérsia mundial do ano passado para as revelações de que foi utilizado para espionar jornalistas e dissidentes em países como México, Hungria, Polônia e Arábia Saudita. Vigilância em larga escala. De acordo com o jornal Calcalite, do chefe do gabinete ministerial até jornalistas e empresários, a infecção em larga escala com o Pegasus afetou todos os ativistas do direito das pessoas com deficiência e dos etílopos do país, executivos de grandes empresas e parentes do primeiro ministro. Com as revelações, o comandante da polícia israelense, Yavakov, Shabitai, afirmou em um comunicado que solicitou ao primeiro ministro de Segurança Pública, Ormer Bar-Lev, a abertura de uma investigação externa independente para restaurar a confiança do público e regulamentar o uso da tecnologia por parte da polícia. Na semana passada, a empresa israelense informou que a polícia é suspeita de ter raqueado o telefone de uma testemunha-cheve no processo de Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro de 2009 e 2021, Netanyahu, enfrenta a acusação de suborno, fraude e abuso de confiança. Ele nega todas. O processo ainda vai demorar muitos meses e o seu recurso pode durar ainda mais. O Grupo Israelense de Segurança Cibernética, NSO, proprietário do software de Pegasus, não negou nem confirmou a venda do programa para a polícia, mas destacou que em nenhum caso está envolvido no funcionamento do sistema, uma vez vendido para os clientes. Várias investigações publicadas no ano passado, com um consórcio de 17 veículos de comunicação internacional, informaram que o programa da NSSO possibilitou espionários, telefoneiros e jornalistas, empresários políticos, incluindo chefes de estados e vários países.